No tag de volta, rigorizada, tem jogador do Nacional do Uruguai que também é muito bom e poderia sim ser o reserva do Soares aqui no Grêmio. Vamos falar dele e mostrar quem é esse jogador, mas antes eu quero falar pra vocês da NTG Imports que tá com super desconto usando o cupom NOTEG. Aqui tem 5% de desconto e lá tem frete grátis pra todo o Brasil, camisas de time, assim como essa daqui ó, da seleção do Uruguai. Cara, qualidade excelente, olha isso aqui irmão, isso aqui é qualidade, é excelência. Isso aqui é qualidade, tem também aqui ó, do Nacional do Uruguai, coisa linda demais, olha isso, todos os detalhes. Olha isso. O negócio é brabo demais, gurizada, vai lá que comprando 3 tu leva uma de graça, tá? Tu leva 4, daí tu compra 3 e tu pode escolher mais uma que tu leva junto aí, compra 3 e leva a 4ª de graça. Cara, tem camisa do mundo todo, a que não tiver por lá, tu pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que tá lá no site ntgimport.com.br ou pelo QR Code que tá aqui ó, tu entra no site e por lá tu consegue fazer teu pedido também da camisa que quiser. Ah, eu quero ver se tem a camisa, sei lá, da Angola de 2023. Vai lá que é providenciado aí pra vocês, beleza? Entre em contato, faça a compra que tu não vai te arrepender. Vamos lá, vamos falar então sobre Gigliotti. Emanuel Gigliotti, 35 anos, é um jogador que não é novo, a gente sabe disso. Mas, pra o reserva do Suárez, é um jogador barato e é um jogador metedor de gol, a gente sabe disso. É um jogador vitorioso. Aí o Emanuel Gigliotti, que poderia ser um nome aí para o Grêmio contratar. O que que vocês acham? Foi campeão do Uruguai, ganhou também campeonato do México, ganhou Sul-Americana, já ganhou alguns títulos aí. Então, Gigliotti é um jogador que tem 35 anos, ele é argentino, hoje tá jogando lá no Nacional, metendo gol. E tem um gol, cara, que eu quero mostrar pra vocês, que foi brabíssimo o que ele fez, cara. Vou até pegar lá no Instagram do Tenfield Oficial. Olha esse gol que o cara fez. É, ele tem o requinte, né? Ele tem o requinte do gol. O cara tem, o cara tem o jeito. Hoje, o valor de mercado, deixa eu colocar ali, olha o gol que ele fez de cobertura do Nacional do Uruguai contra o Liverpool, lá do Uruguai. Vamos ver lá, o do Tenfield, as imagens aí do Tenfield. Olha isso. Olha o gol do Gigliotti. Caraca, irmão. Ele ia ser, mano, segundo o Transfer Market, o valor de mercado dele é 100 mil euros, equivalente a 500 mil reais, mais ou menos, né? 500 e poucos mil reais. Então, é um jogador barato, é um jogador que o Grêmio conseguiria trazer, acredito eu. Pra uma temporada, duas, é um jogador novo, é um jogador velho, mas é um jogador que, cara, faria alguma coisa aqui no Grêmio. O que vocês acham? É o mais um do Nacional do Uruguai. É um jogador que já jogou com o Soares. E se hoje nós temos Diego Souza no time, né? Com 37 anos, por que não tentar aí o Gigliotti, que poderia jogar aí mais uns dois, umas duas temporadas, né? Até porque eu penso na questão financeira. O Grêmio não tá podendo investir agora tão alto. Então, tem que tentar alguns jogadores aí diferentes, baratos. E o Gigliotti seria um jogador aí interessante para o Grêmio. Se o Nacional está conseguindo pagar, é um jogador que deve ter um salário baixo. Eu não consegui achar a informação do salário, né? Do Gigliotti. Mas o valor de mercado dele é 100 mil euros. Eu acredito que o Grêmio conseguiria pagar. E, né? É um jogador que, pra metade da temporada, né? Porque o Diego Souza, a princípio, vai se aposentar. E nós vamos precisar de uma reposição ali para a reserva de centroavante. Porque hoje não temos, além do Diego Souza. É só o Diego Souza. Então, temos o Soares e temos o Diego Souza de centroavante. E o Gigliotti seria um bom nome? O que vocês acham? O Gigliotti tem 35 anos. Eu sei. Quando a gente vai falar. Pô, é velho, Noltega. É velho. Pô, mas jogador novo está caro. Está caro. Está caro. Está caro. A gente sabe disso. O Grêmio está tentando. Já se tem falando aí também o nome de Isidro Pitta novamente, tá? O nome dele está sendo citado no Grêmio. É um jogador que está metendo gols. Se eu não me engano, fez oito gols já nessa temporada agora. Nesse início de temporada. Se eu não me engano, já fez oito gols. Então, o cara está um absurdo. Deixa eu até ver se eu acho as informações dele. O Pitta, acho que fez uns oito gols. Sete ou oito gols. Nesse ano ainda. E ele é um jogador paraguaio. Tem 23 anos. Jogador novo. E entre, cara, escolher um jogador barato. Que faz gol. E novo. Entre ele e um jogador barato. Que faz gol, mas que é velho. Aí a gente fica com o mais novo. Muita gente pegou pilha aí, né? Por causa do meme do Pitta, né? Começava a zoar, né? Com o cara. Mas, velho. É um jogador que já conhece. Aqui no Rio Grande do Sul. Jogou no Juventude. Já sabe como é o futebol aqui. É um jogador que mete gol. E, enfim, cara. O que vocês acham? O Pitta seria ou não seria um bom nome para o Grêmio nesta temporada? Para a reserva, obviamente, né? Porque subiu a régua, né? Subiu a régua. Com o Soares no time, subiu muito a régua. Então é complicado. É complicado a gente comparar, né? De ficar... Ah, mas a gente está com o Soares. Cara, eu sei. Eu sei. A gente está com o Soares. Mas, cara. A gente precisa de uma reserva para o Soares. E o Pitta é um jogador que é o seguinte. Ele está marcando que está sendo restrique. Restrique esse ano. Agora, dia 17, 16, eu acho. Então, ele é um jogador que... Deixa eu ver se eu acho alguma imagem dele. Os gols dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Porque o Pitta também é um jogador que daqui a pouco serviria para o Grêmio. Reserva. Cara, eu sei. Eu sei que a gente... Pô, a gente tem o Soares que é só ir com o Pitta, gurizada. Ah, escuta o que eu estou falando, tá? Eu não estou rebaixando. Eu não estou diminuindo aí o nível dos nossos jogadores. Mas é numa dessas que a gente consegue encontrar algum jogador interessante. Algum jogador barato. Porque o Grêmio já investiu pesado. A gente não quer que o Grêmio fique investido pesado sempre. Não vai acontecer isso, gurizada. Esquece. Não vai ser todo jogador que vai ser... O Grêmio não... O Grêmio está com umas dívidas ferradas, gurizada. Ferradas. Então, não esperem que o Grêmio vá contratar somente craques. Vamos ver aí, então, o Pitta. Os gols, né? Ele fez um hashtag trick nessa temporada. Esse aí é o primeiro gol do time que o Cuiabá estava fazendo amistoso, né? Eu acho que era um amistoso. Cuiabá e Nova Mutum. Enfim. O Cuiabá tomou esse primeiro gol. E depois o Pitta deslanchou. Meteu um hashtag trick. Olha lá, o primeiro gol do Pitta. Caraca, hein, irmão? Meteu o pesão lá em cima, ó. Pei. Gol do Pitta. Depois teve mais um. Pô, parecido? Aquele cara, oportunista. Está lá na hora certa, no lugar certo. E meteu o gole. Meteu o gole. E como é que foi o terceiro? Pegou, arrancou e, ó. Pei. Então, gurizada. Jogador que mete gol. Centroavante que mete gol. Falar para vocês que não está fácil achar atacante no mercado. Seja centroavante como o Pitta. Então, vamos ver a situação aí de alguns centroavantes. Inclusive, podem comentar nomes de centroavantes que vocês acham que seria interessante do Grêmio trazer. Quem sabe eu trago alguns vídeos aí mostrando e falando sobre esses jogadores. Tá bom? Então, o Isidro Pitta, segundo o Transfer Market, apesar que os valores dele eu já tinha visto, né? O Pitta, eu lembro que estavam pedindo um valor, era 220 mil euros, né? Mais do que o Gigliotti. Claro, é um jogador mais novo. Era 1,2 milhões de reais, mas por um empréstimo, né? Por um empréstimo. O valor de mercado do Pitta, segundo o Transfer Market. Vamos ver, segundo o Transfer Market, quanto que é o valor do Isidro Pitta. Vamos dar uma olhada. O valor de mercado, 2 milhões? É isso? 2 milhões de euros, valor de mercado para comprar ele. 2 milhões de euros. 23 anos, Isidro Pitta, que hoje está no Cuiabá. Eu acho que o Grêmio poderia fazer um bem bolado com ele aí, mano. Eu acho que seria uma boa aposta, porque a gente precisa de centroavante. Beleza? Grisada, deixa o teu likezão, te inscreve no canal, que é muito importante. E comenta aí nomes de centroavantes e também de pontos para a gente saber aí e comentar sobre alguns jogadores. Beleza? Não se esqueçam de ir lá na NTG em Fortes, tá, Grisada? Pelo amor de Deus, vai lá. Compra a tua camisa para ti, para tua irmã, para teu irmão, teu namorado, namorada. Compra a camisa aí, que lá tem de tudo. E lembrando que é altíssima qualidade, frete grátis e com cupom NOTEG tu ganha mais desconto ainda. E no Pix mais desconto. Então vai lá, mano. É muito desconto para vocês. Tamo junto. Valeu, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho